Olá, sou a Nadesca, professora do curso de fisioterapia e estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso para vocês. Então, o curso de fisioterapia da instituição tem o objetivo de formar profissionais generalistas com embasamento nos fundamentos éticos e técnicos da profissão. O curso tem duração de cinco anos e está estruturado em disciplinas e módulos que contemplam as ciências básicas, humanas, sociais e conhecimentos específicos em fisioterapia, sendo que os módulos perpassam os ciclos da vida, ou seja, saúde da mulher, saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Aos alunos são oportunizadas vivências práticas desde o primeiro semestre, que é um diferencial do nosso curso, e as atividades são realizadas em diversos locais na nossa cidade e na instituição e contemplam os três níveis de atenção à saúde. Após formado, o profissional poderá atuar em diferentes locais, por exemplo, consultórios, hospitais, clínicas, em equipes da atenção básica, na gestão e na docência superior. Meu nome é Mariluz Feltrin, eu sou aluna do curso de fisioterapia. O curso de fisioterapia é um curso muito amplo, então a gente tem aulas de manhã e de tarde, práticas e teóricas. O nosso contato com o paciente, ele é feito desde o início do curso, no primeiro semestre, logo que tu entra, então é um contato físico, onde, claro, a gente não faz a fisioterapia própria dita, mas a gente tem um contato todo de fisioterapia e promoção da saúde desde o início do curso. O nosso contato com os professores é excelente, eles nos ajudam em tudo, desde a iniciação científica, projetos e a parte teórica em aula mesmo. Eu recomendo o curso de fisioterapia porque ele é um curso muito humano, ele vai te proporcionar a tu ter uma visão de ajudar os outros muito ampla e tu vai poder conseguir não só atingir o objetivo de ajudar o próximo, mas sim modificar algo na vida da outra pessoa, porque um simples conseguir levantar da cadeira e dar o primeiro passo, isso é uma gratificação enorme que tu vai ter dentro do curso de fisioterapia.